Boa tarde, pessoal do Jogo Aberto. Aqui na Chapecoense, as atividades foram interrompidas num prazo de 15 dias. A decisão na pausa dos trabalhos na Chapecoense foi divulgada na terça-feira, dia 17, e com previsão de retorno no dia 31 de março, mas podendo ser prorrogada. Os clubes também aguardam a decisão da Federação Catarinense de Futebol sobre o retorno do estadual. Essa paralisação do campeonato terrenense acho que não pegou ninguém de surpresa aqui, né? Nós acompanhávamos os noticiários, vimos que alguns esportes, alguns outros eventos já estavam sendo cancelados e sabíamos que era questão de tempo para isso chegar no futebol, né? Pausa ainda sem data definida do retorno ao catarinense. E falando da competição, a Chape terminou a primeira fase em oitava posição, na última vaga de classificação às quartas de final. O Verdão do Oeste se reergueu no estadual após a chegada do técnico Humberto Luzer. O novo comandante assumiu a Chape no dia 17 de fevereiro. E em três jogos do catarinense conquistou um empate e duas vitórias. E nas quartas de final vai enfrentar o Havaí, mas ainda não tem data. Torcedores e jogadores aguardam ansiosamente pelo retorno do catarinense. Tchau.